Teu Amor Gerou-se um som dentro de mim Despertado por uma linda paixão Com amor profundo Tua glória veio Mudou o meu mundo Com amor profundo Tua glória veio Mudou o meu mundo Meu amor me atingiu Penetrou, conquistou meu coração Gerou-se um som dentro de mim Despertado por uma linda paixão Com amor profundo Tua glória veio Mudou o meu mundo Com amor profundo Tua glória veio Mudou o meu mundo Lindo rei Eu jamais te deixarei Lindo rei Lúcio que custar Nunca chegará Perto do que é Perto do que é Lindo rei Eu jamais te deixarei Lindo rei Lindo rei Lindo rei Lindo rei Lindo rei O amor profundo, tua glória veio Mudou meu mundo Lindo Rei, eu jamais te deixarei Lindo Rei, custe o que custar, nunca chegará É tudo o que és Lindo Rei, eu jamais te deixarei Lindo Rei, custe o que custar, nunca chegará É tudo o que és Custe o que custar, nunca chegará É tudo o que és Vá традиção É tudo o que és Amém Amém Amém